Salve rapaziada, aqui é a Razuke com desde o Atari e o jogo Jurassic World. Tô aqui no heliporto porque o Mark vai embora da ilha, né? E no lugar dele a gente vai botar outro personagem que eu vou mostrar agora nesse vídeo super rapidinho. Só pra mostrar personagens. Vamos lá, a gente tem o Simon... Ué, eu já não tenho esse personagem? Simon Masrani. Achei que eu tinha ele. Bom, ele é muito legal que ele pode acessar os painéis da Engen, ele pode usar o scanner de objetos e tal. E ele pode planar sobre fendas porque ele tem o paraquedas, paraquedas, né? Paraquedas. Paraquedinha. Bom, fechei mais uma fileira aqui. Ah, eu tenho ele, mas é num outro jogo aqui, eu não tenho não. Olha aí que legal. Ele tem esse poder, que poucos tem, acho que só ele e o Billy tem essa característica de poder planar. Eu vou pular bem aqui que é bem alto, ó. Não. Aí que legal, travei o bug do jogo. Ok. Esse aqui é o cara novo dono do Parque dos Dinossauros, pra quem não viu o filme 4. E ele se lasca, né? Vou dar spoiler aqui, mas eu só vou falar que ele se lasca, véi. Um indianão muito louco. Bem da hora a roupa dele, né? Ele consegue interagir com o painel, ele tem o tablet ali. E o paraquedas. Muito bom. Certo? Fique ligado aí no Desdotar e daqui a pouco a gente volta com mais personagens, mais veículos e tudo que falta aí pra ver no LEGO World. Se você é novo aqui, dá uma olhada nos outros vídeos. O canal não é feito só desses vídeos curtinhos e simples. Tem muito conteúdo da mais alta complexidade, da mais alta qualidade também. Isso que é bacana. Desdotar e mais de 1700 vídeos fazendo assim o maior canal de jogos LEGO em língua portuguesa. Ah, que beleza. Que beleza. Já estamos com 97%. Daqui a pouco a gente chega no 100% aí do jogo. Valeu, rapaziada. Vamos lá. Vem junto comigo nessa grande tigra gatica. Ficou bom esse final? Acho que ficou meio estranho, hein? Esse grande tigra gatica. Mas não quer dizer nada, sei que eu falei.